Noite de quinta-feira, a nossa equipe encontra-se aqui na cidade de Horizonte. Mais uma vez, nós viemos até aqui. Conselho para observar a viatura da Polícia Civil aqui da cidade de Horizonte. Mais um trabalho investigativo, mais um caso para a Polícia Civil aqui desta cidade. A investigação está sendo concluída. Os policiais já estão aqui, já estão fazendo diligências, já estão fazendo investigações a fim de colher maiores informações. Pois agora há pouco, agora há pouco, aconteceu mais um crime de morte aqui na cidade de Horizonte. Aqui no Planalto, aqui na rua Antônio Pitombeira, aqui mesmo nessa residência. Segundo informações, colhidas aqui no local, um veículo se aproximou aqui dessa residência, chamou o jovem de nome Antônio José da Silva e em seguida o executou. Foram vários disparos. O mesmo se encontra ali dentro daquela residência, já sem vida. Aqui a viatura da Polícia Militar, está aqui os policiais fazendo o resguardo do local do crime para que a Polícia Civil possa concluir os seus trabalhos, possa fazer os trabalhos de investigação aqui mesmo no local. A população aqui presente, curiosos, familiares também ali em desespero, ali dentro daquela residência. E a gente está mostrando em cima do fato, mostrando a realidade, o dia a dia aqui em nossa região, aqui na cidade de Horizonte. Mais um crime, mais um homicídio à bala nessa noite de quinta-feira. A gente vai tentar conversar com os policiais aqui da viatura 1190, que está à frente, e vai ceder maiores informações de como tudo aconteceu. Repito, rua Antônio Pitombeira, aqui no bairro Planalto, aqui na cidade de Horizonte. Mais um crime, mais uma pessoa que foi executada nessa noite de quinta-feira. É brincadeira não. A onda de violência que está assolando a nossa região, que está assolando aqui as cidades da região metropolitana, está realmente uma carnificina, podemos dizer assim. Está realmente uma coisa muito séria. Não está de brincadeira, né? O prevalência, a lei do silêncio, ninguém fala nada. E a polícia fazendo o trabalho, fazendo o trabalho em diligência, tentando colher mais informações, mas está difícil, né? Está difícil, pois, se você não fala, a população não colabora, mas mesmo assim, o crime, os crimes estão acontecendo no dia a dia em nossa região. Ainda aqui no local, a gente colhendo mais detalhes a respeito deste homicídio acontecido aqui nessa noite de quinta-feira, aqui no bairro Planalto. Repito, rua Antônio Pitombeira, número 25B, ali dentro da residência. Vocês podem observar o jovem de nome Antônio José da Silva, de 34 anos de idade, já ao solo sem vida. Sua mãe, ali debruçada sobre o seu corpo, né? Sentindo a falta de um ente querido. Ele, que já responde, que respondia, digo melhor, ao artigo 33, tráfico de drogas, ele que é natural de Fortaleza, estava morando aqui nessa residência há cerca de um ano. Informações colhidas, informações obtidas através da polícia militar, que está aqui resguardando o local de crime. Vocês podem ver aí, como eu falei agora há pouco, a mãe, né? A mãe que estava, está ali sobre o corpo, chorando, fazendo, como se fosse, se despedindo do seu filho, né? Que foi alvejado com vários disparos ali mesmo, naquela residência, né? Informações colhidas, informações detalhadas para todos os senhores. Repito, Antônio José da Silva, 34 anos de idade, natural de Fortaleza. Ele que residia aqui nesta residência há pouco mais de um ano e respondia ao artigo 33, tráfico de drogas. Infelizmente, mais uma vida que foi ceifada na onda da criminalidade aqui na cidade de Horizonte, porque não dizer, aqui no Planalto Horizonte. Informações em cima do fato, postando para os senhores, com imagem da Dineu Oliveira, do C. Costa, para o programa Ponto a Ponto na TV.